Obrigado! Obrigado! Eu vou fazer uma seleção dos vídeos, eu estou aqui na minha vida Eu estou aqui para você Você vai para eu estar aqui Eu tenho uma ligação Eu estou aqui na minha vida Eu estou aqui na minha vida Eu estou aqui na minha vida Ah! Itamin! Desculpe Eu gostei Eu vou começar E aí Tio Heart Primeiro Acomprimentação de vocês Oi! Sou o Kid Shining! Olá! Tio Heart Oi! Oi, pessoal! Eu ouvi que a Dream Girl está aqui para mim e Ouhyun Então Nós vamos dar uma especial performance para ela Ok? 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 A número A número é A número é A número é A número 2 A número é A Nude O ok? Alright, então, she's here Essa é a Dream Girl do Tio Ranch Muito prazer Qual é o seu nome e onde você mora? Livre Feliz Tem que falar, fala tudo agora Estou muito nervosa e feliz, não está? Você está pronto? Okay, let's go Special stick Duhok This love, this love, I swear that it's delicious I swear that it's delicious I swear that it's delicious Come on, girl, it's so nutritious Come on, girl, love is so delicious Duhok Come on girl Que 누구도 안 부러울만큼 사랑받게 해줄게 C'est 나야 넌 나야 Come on girl, it's so delicious Come on girl, it's so delicious Não adianta, não adianta Não adianta, não adianta Come on girl, it's so delicious Come on girl, it's so delicious Yeah, say it out 너는 나보다 깨몰라 너는 나만큼 다 못 줘 옆에 잡아줄 뿐 네가 할 게 뭐야 너는 아무것도 몰라 오랜 시간 곁을 지켜봤어 꿈도 꾸지마 Because sweet girl 널 원해, dream girl 나의 입술 위로 녹아들만큼 달콤하게 해줄게 So sweet girl Come on girl 그 누구도 안 부러울만큼 사랑받게 해줄게 C'est 나야 넌 나야 C'est 나야 Come on girl, it's so delicious 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 더 이상은 너 더 이상은 너 확실히 해 둘 중에 하나 Come on girl, it's so delicious Come on girl, it's so delicious Come on girl, it's so delicious 네가 원하는 건 나야 아주 시켜준 건 나야 어울리는 건 나야 어울리는 건 나야 Sweet girl Sweet girl 널 원해, dream girl Sweet girl 나의 입술 위로 녹아들만큼 달콤하게 해줄게 So sweet girl So sweet girl Come on girl Come on girl So delicious 그 누구도 안 부러울만큼 사랑받게 해줄게 C'est 나야 Oh yeah Oh 나야 C'est 나 Come on girl, it's so delicious 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 Let's party � O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?